Se apresenta aí pra uma rapaziada. Eu sou o Mosquitos de Cavaco e eu tô tocando banjo aqui, né? É isso aí, banjo do Emerson Brazo, né? É, esse banjo de leg aqui e aqui, esse banjo aqui tem a qualidade de som ótima. É isso aí. Bom vendedor você, hein? Faz um fó maior então pra nós, vai, você falou demais. Não, não é, não é, é 5 oi, isso, vai. 5 oi, isso, vai. 5 oi, isso, vai. 3 oi, isso, vai. Vamos lá. 4 oi, isso, vai. Perdeu, perdeu É, vai Vai falar com D Vai Vamos lá, vamos lá Olha, olha Vamos lá Na sorte da loteria, se eu arrumar o mar, já pode pôr. Na sorte da loteria, se eu arrumar o mar, já pode pôr. Eu quero isso a ver, o que é o melhor do que é. Deixa pra lá, já pode pôr, já pode pôr, já pode pôr. Eu não sei fazer, o que é o melhor do que é. Eu quero fazer, o que é o melhor do que é. Agora faz um. Vamos, vamos, vamos! Nosso grito! Vamos, vamos! Vamos! Seja o quebra da matéria Sem boca sem conversar Sem outro pedido Terendo contra a solução Amigo não vai se pegar Sem a vida vai estar Mas eu estou aqui pra ajudar Deixa-se embora É a vida É a vida A gente A gente chora É a vida É a vida É a vida É a vida A gente 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 Até a vida, até a vida de cã Hoje em dia a gente chora, a gente abre o coração Abeli Até a vida, até a vida de cã Hoje em dia a gente chora, a gente abre o coração Até a vida, até a vida de cã É a caminha É a caminha É a caminha Tijoa, agora É a caminha Beleza, beleza, beleza Qual que é a próxima? Beleza Este jeito é o meu amor Me deixando mais um valor Para o teatro é a caminha Se a hora é a cor Vem para o teatro é a cor Se a hora é a cor Você sabe que você está Talvez veja Se a hora é a cor Vem para o teatro é a cor Você tem que pegar Na salta essa aí Vai Vamos tomar na banha agora Vamos lá Cheio de mania Sol menor e Fá Sol menor Canção não Canção não Arrepia Tá pensando o que? Que é moleza Não adianta Deixa eu ver Acho que é Vai ser Vai de Não Chegou o Nilson. 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 Rapaz, é... Essa coisa... Essa coisa... Deu branco, deu branco. Lembra aí, lembra aí. Isso aí, rapaz. Isso aí. Deu calor no menino aí. Deu calor no menino aí, olha. É calor, hein, calor. Ah... Põe o chapéu pra trás, lascou. É calor. Cara, se o time perder o ouro, você vem de... Flamenguista hoje? O time perder o ouro... Rapaz, estranhei que ele não vem de São Paulo e Núñez. Tô na quarta e meio fantasiado de São Paulo e Núñez. Eu não vejo, rapaz. O que aconteceu? Só uns quatro a dois, hein. Vai, a armadilha, na manhã. Ré, cinco, sétima, mi menor, e lá com sétima, hein. Beleza? O camaleitinho, né? Tem pra você correr, tá com o próximo dia. Tá igual eu, rapaz. Vai, na manhãzinha. Tem que... Essa vez... Vai, tá perdido. Ré, cinco, sétima, vai. Ré. Ré, cinco, sétima. Cinco, sétima, aí. Mi menor. Mi menor. E lá com sétima. Isso. Bolezinha, acabou. Tchau. 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 Música 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 Cansou, né mosquito? Dá um tchauzinho pra quem? Vai dar um tchauzinho pra quem aí? É, né? Galera que acompanha seu trabalho, passa aí as redes sociais, seu whatsapp, seu instagram, passa aí. Pessoal te seguir. YouTube Mosquito do Cavaco, é isso mesmo? É YouTube, é Davi Benigra. Davi Benigra aí, Mosquito do Cavaco. É, rapaziada. É isso aí. E agradecendo a todos vocês aqui para o trabalho. Quem quiser fazer aula, eu sou chamada ali. É isso aí, ó. Instrumento de boa qualidade aqui, ó. É, rapaziada. Repique de mão. Esse já é o 15º, acho. É isso mesmo. Beleza, beleza, rapaziada. Valeu, Mosquito. Um anjo com ótima qualidade, Cavaco. É isso aí. É isso aí.